Boa tarde, dá uma olhada nisso, como que se planta cana hoje em dia. Aquela máquina vai colocando esses toquinhos aqui, ó, cavaco de cana nesses sucos, feito por essas máquinas e vai caindo no esteiro e plantando, ó. Olha aquilo, aquele criaturo ali vai fazendo os sucos e aquele outro ali ajuda a puxar a máquina, ele tem um cabo atrás. E lá vai ele plantando, ó. Incrível, né? Interessante você saber como é que funciona. Olha isso. E lá vai ele, ó. Ali, ó. Se tiver algum toco, algum cronco, alguma pegra, ele já vai tirando com aquelas lanças ali, uns tipo garfões ali, ó. Já vai destocando, despegrando, né? Revolvendo a pegra, que eventualmente tem lá embaixo, começa a operação de novo, do plantio. Olha isso. Lá na frente é o que já tá, continua plantando. E mais lá embaixo. Inicia-se a operação do plantio de novo. Aquela caçambola tá cheia de toquinha de cana. Ele vai colocando no sucos, que é o novo plantio da cana aqui. Daqui seis, sete, oito meses, tá pronto pra colheita aqui. Fantástico saber como é que é hoje e como é que era ontem, né? Ontem era tudo manual, um sofrimento incrível, né? Dos trabalhadores, debaixo do sol, sofrimento por conta do calor, sede, animais peçonhentos. Se tem que trabalhar coberto da cabeça aos pés. E hoje não. Essas máquinas são todas refrigeradas. Aquele criador que tá ao lado da máquina lá que tá plantando, ele ajuda a puxar. Pra máquina não ficar atolada nesse areião fofo. Olha isso. E assim vai. Dia e noite. Mesmo no feriado o pessoal tá trabalhando. Incrível, né? Conhecer como é que é hoje a tecnologia da indústria canavieira. Imagina como é que é na usina. O transbordo disso, né? Deve ser alguma coisa incrível. Porque a carreta que leva, quando tá cortando a cana, tá vendo? A caçamba levantou. Tem um hidráulico lá. Que levanta a caçamba. Que direciona os cavacos pra esteira. Pra ir plantando. Quer dizer, tá acabando a carga. Daqui a pouco vem um outro caminhão aí pra abastecer de toquinho. Mas, por exemplo, na... Na usina. Que vai essas três carretas. É uma carreta com três compartimentos. Igual aquele do fundo lá, lotado de cana. Igual aquele caminhão que vem vindo lá na frente, ó. Vamos ver se eu consigo focalizar ele. Tá descendo ali, ó. Igual esse caminhão. São três caminhões daquele, a carreta que leva. Então, quando ela chega na usina, imagina o transbordo disso. Deve ser uma plataforma, um hidráulico. Uns pistões enormes. Pra tombar toda essa carga, né? Na moenda lá. Deve ser alguma coisa incrível, né? É a indústria canavieira dos anos 2000. 2020, né? Imagina como é que era antigamente. A produtividade antigamente, de hoje. Fantástico. Ali, ele espera ali, ó. Lá na frente tá vendo o transbordo. E ele vai voltar. Opa! Vou focalizar. E ele vai, ó lá, ó. Até pra ouvir o som daqui. E ele vai e volta plantando esses cavaquinhos aí, que são os futuros pés de cana. É incrível a operação que, a logística que eles colocam aqui pra esse plantio de cana. Tem todo um acampamento, um suporte, área de almoço aqui, é um ônibus adaptado, um caminhão adaptado. E a produção não para. Não só na colheita, mas o plantio, né? É incrível. Por isso que o Brasil é liderança na produção de cana de açúcar, do álcool, para os carros e tudo mais. Tirar o chapéu para o pessoal. É isso. Rolê Rural. Se inscreva. Comente. Açone o sininho e prestigie o canal. É isso. Obrigado.